Boa noite Spark. Boa noite Planeswalker. A temperatura média é de 24 graus Celsius e sem previsão de chuvas. Você tem tarefas pendentes, quer que eu as liste? Lista pra mim por favor as tarefas do dia. Checar e-mails, atualizar o status das mídias sociais, estudar as mecânicas de Kamigawa Dinastia Neon. Mas Kamigawa Dinastia Neon já? A nova coleção de Magic the Girlfriend, Carolina. Tá na hora. Sejam muito bem-vindos a Kamigawa. A gente retorna a um plano do médico que já está sendo aguardado pelos fãs há pelo menos uma década. Só que agora, centenas de anos se passaram nesse plano e ele pega o tradicional e abraça o futuro. No vídeo de hoje eu apresento pra vocês as mecânicas de Kamigawa Dinastia Neon. Não se esqueça de lembrá-los de se inscrever no canal do Magic e de deixar o like nesse vídeo. Bom, vocês ouviram. Aproveita e pega o link e já manda pros seus amigos assistirem também. A Kamigawa que vocês revisitam hoje, ela pega um passado de tradição e abraça com a tecnologia do futuro. E nada mais justo do que representar isso através da nova habilidade de reconfigurar. Reconfigurar é uma nova palavra-chave que aparece em cards de equipamento, quer dizer, em cards de criatura. Porque se você for parar pra pensar, nada é mais tecnológico do que uma criatura que também é um equipamento. Eu entendi a referência. Spark, faz o download pra mim de um exemplo. Baixando o exemplo de reconfigurar. Apresentando card Lançador Simil. É um equipamento vermelho com custo de mana vermelho, tipo criatura artefato, subtipo equipamento macaco. 1 barra 1, com as seguintes habilidades. A criatura equipada recebe mais um mais um. Toda vez que Lançador Simil ou a criatura equipada é bloqueada, aquela permanente causa um ponto de dano ao jogador defensor. Reconfigurar 2. Eu acho que isso é incrível. Talvez seja a primeira vez no Magic que um equipamento é uma criatura ao mesmo tempo. E reconfigurar é muito parecido com equipar. Basta você pagar a quantidade de manas necessária do reconfigurar pra anexar esse equipamento a uma outra criatura. A diferença é que a criatura com reconfigurar, ela entra em jogo sem anexar a nada. E ela é uma criatura normal como qualquer outra, que pode atacar, bloquear, enfim. Vamos deixar o exemplo ainda mais didático, Carol. Baixando card Ogro Irrefreável. Muito bem, suponhamos que você controle então essas duas criaturas, o Ogro e o Lançador. Você pode pagar o custo de reconfigurar, que aqui no caso são duas manas genéricas, para reconfigurar o Ogro com esse equipamento do Lançador e atacar com a sua criatura. Depois você ainda pode pagar novamente esse custo de reconfigurar pra poder anexar ela a outra. Digamos que aqui nesse caso reconfigurar seria muito parecido com equipar. Mas não é isso que faz reconfigurar inédito interessante. Explica pra eles o que estão nessa mecânica inédita interessante, Carol. Aqui nesse exemplo do Ogro e do Lançador Simil, suponhamos que você ataque com o Ogro e ele tá reconfigurado com o Lançador. Só que o reconfigurar, ele não precisa ser utilizado só pra poder anexar a uma outra criatura. Você pode pagar esse custo pra desanexar também. Ou seja, você ataca com o Ogro e na sua segunda fase de principal, você pode pagar o custo novamente e desafixar e ter mais uma criatura em pé, desvirada, pronta pra bloquear. Não se esqueçam, reconfigurar só pode ser utilizado como um feitiço. E lembre-se também, se a criatura que tá reconfigurada for destruída, o equipamento criatura volta a ser uma criatura, continua sendo uma criatura novamente e pode atacar, bloquear normal. Como usar uma mágica que destrói criatura-alvo pra destruir o equipamento com reconfigurar. Ele é uma criatura, afinal de contas. Exatamente. Sparky, qual que é a próxima mecânica inédita? A próxima mecânica se chama Modificar. Baixando o exemplo, Aki, Custódio das Brasas. Tipo Criatura Encantamento. Subtipo Goblin Guerreiro. 2 barra 1. Eu gostei da habilidade dessa criatura. Caso uma criatura modificada amorra, você crie uma ficha, mas o que é uma criatura modificada? Checando resposta para a pergunta com base de dados. Equipamentos, auras, marcadores são modificações. Ah, então se minha criatura tiver um marcador menos um, ela modificada. Acho que eu entendi. Existem três formas de uma criatura se tornar modificada. Primeira, com marcadores. Lembre-se, qualquer tipo de marcador é uma modificação. Segunda, com auras. Lembre-se que as auras e seus oponentes não contam com uma modificação. Terceira, equipadas. Você consegue me ajudar com mais exemplos, Sparky? Baixando o primeiro exemplo. Subjugadora Imperial. Tipo Criatura. Subtipo Humano Samurai. 3 barra 2. Baixando o segundo exemplo. Katana Ancestral. Tipo Artefato. Subtipo Equipamento. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Suponhamos que eu esteja com essa criatura. Como ela é um samurai, eu posso pagar apenas uma mana para poder equipar com esse equipamento. Fazendo com que ela se torne uma criatura modificada. Aí, se nesse caso ela for destruída, quando ela estiver equipada, o meu aqui vai criar uma ficha de espírito 1 barra 1. Ok. Acho que eu entendi. Baixando o último exemplo de modificar. Façanha Letal. Tipo Mágica Instantânea. Nossa, então quer dizer que existem outras mágicas e habilidades que utilizam modificar também. Não necessariamente precisa estar em uma criatura. Criativo. Eu gostei. Próxima mecânica. Sagas. A mecânica de sagas retorna mais uma vez em Kamigawa Dinastia Neon. Ela foi lançada no Magic pela primeira vez no ano de 2018 com a coleção Dominária. Ela retornou em Teros Além da Morte em 2020, em Kaldheim em 2021 e mais uma vez agora em 2022. Só que a gente já tem vídeo aqui no canal explicando como que essa mecânica funciona. Eu vou deixar o vídeo programado aqui na descrição e também programado no card, beleza? Relembrando como funciona a mecânica de sagas. Não, não. Spark, eu já expliquei essa coleção. Eu já expliquei essa mecânica. A vida de Toshiro Umezawa. Tipo Encantamento. Subtipo. Saga. Três capítulos. Dupla face. Que dupla face? Tá. É melhor eu explicar sagas de novo. Pelo menos esse card. Sagas são encantamentos divididos em capítulos. Quando uma saga entra em jogo, você começa o capítulo 1. Então você coloca um marcador de conhecimento e desencadeia essa primeira habilidade. No caso da vida de Toshiro Umezawa, você pode fazer com que a criatura-alvo ganhe mais dois mais dois. Ou a criatura-alvo receba menos um menos um. Ou você ganhe dois pontos de vida. Quando o seu turno passa e você chega novamente na sua etapa de manutenção, você coloca o segundo marcador de conhecimento e consequentemente desencadeia o capítulo 2. Só que nas sagas de Kamigawa, quando você chega no último capítulo, ao invés de você sacrificar esse encantamento, ele é removido de jogo e volta com a sua face voltada para cima. Ele é um card dupla face. E no caso da vida de Toshiro Umezawa, ele se transforma na memória de Toshiro Umezawa, que é uma criatura 2 barra 3 com uma habilidade ativada. Analisando base de dados do canal no YouTube, já existem vídeos explicando cards dupla face. Ah, e agora você lembra que a gente já tem vídeo no canal, né Spark? Já editei a descrição do vídeo com os links de referência para quem estiver assistindo saber mais. Tá bom, obrigada e tá desculpado. Última mecânica listada de Kamigawa Dinastia Neon, Ninjutsu. Ninjutsu é a minha habilidade favorita de Kamigawa, eu sou um pouco suspeita para falar. E é lógico que ele ia retornar novamente para Kamigawa Dinastia Neon, uma das habilidades favoritas dentre os fãs. Ninjutsu funciona da seguinte maneira. Suponhamos que você tem uma criatura atacante e essa criatura não é bloqueada. Então você pode pegar e pagar o custo de Ninjutsu de uma criatura que está na sua mão e antes da etapa de dano você ativa esse Ninjutsu. É como se a sua criatura fosse na verdade um ninja e você surpreendesse o oponente. Enfim, eu acho que vocês entenderam. Baixando exemplo de Ninjutsus. Trilha sombras Dokuchi. Tipo criatura, subtipo Ogro Ninja. 5 barra 5, Ninjutsu 4. Olha só, imagina que você está atacando o seu adversário com uma criatura e essa criatura não é bloqueada. Então você pode aproveitar para pagar esse custo de Ninjutsu do Trilha Sombras, que é 3 genéricas e uma preta, devolver a sua criatura atacante para a mão e substituí-la pelo Trilha Sombras virado e atacando. Eu gosto do Ninjutsu porque você pode ser muito criativo com ele. Você pode devolver para sua mão uma criatura que desencadeia alguma habilidade para você poder descer ela novamente e desencadear mais uma vez. Ou você pode fazer um deck com várias criaturas pequenininhas e imbloqueáveis e aproveitar para bater com muito mais força no seu adversário com criaturas mais robustas, pagando um custo de mana muito menor. Baixando exemplo de Canalizar. Peraí, tem outra mecânica. Tem mais? Grande Tanuki. Tipo criatura, encantamento. Subtipo Cão. 6 barra 5. Caramba, o Rafael tinha razão. Tanuki são guaxinins. Quer dizer, não são guaxinins, são como cachorros. Analisando base de dados. Canalizar é uma mecânica presente em permanente se pode ser ativada quando os cards ainda estão na mão. Muito bom. Então, no caso do Grande Tanuki, a mecânica de Canalizar é bem legal porque você pode utilizar ela como uma mágica instantânea, por exemplo. Então, imagina que a curto prazo no jogo, você pode pagar esse Canalizar para você buscar um terreno e corrigir, quem sabe, a sua base de mana, ou a longo prazo ele é uma criatura bem robusta. Eu achei bem útil, eu curti. Fim da lista de mecânicas de Kamigawa Dinastia Neon. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no nosso canal. E conta pra mim, qual que é a sua mecânica favorita de Kamigawa Dinastia Neon? Para saber mais sobre as mecânicas de sagas cards dupla face, confira os links que eu editei para vocês aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser saber mais, se você for iniciante no Magic, a gente tem uma playlist muito legal de tutorial que eu também deixei os links aqui na descrição e programado no card. Não percam o pré-lançamento de Kamigawa Dinastia Neon dias 11 a 13 de fevereiro e o lançamento mundial dia 18 de fevereiro. A partir do dia 10, você já pode jogar na MT de arena, mas se você quiser descobrir uma loja, basta visitar o Wizard Store Locator e digitar o seu cérebro endereço. Caso não tenha uma loja próxima de sua casa, compra online na Amazon através do link que nós disponibilizamos para vocês aqui na descrição. E eu e o Spark encerramos por aqui. Muito obrigada e até mais! Spark, por que eu tenho a sensação de que eu estou esquecendo alguma coisa? Você está se esquecendo de revelar um card preview exclusivo dessa coleção. Nossa! Antes que eu me esqueça, eu tenho um card exclusivo para vocês, que é o card Singularidade Explosiva. É um feitiço mítico que você pode virar criaturas não desviradas para reduzir o custo dessa mágica em uma mana genérica. E aí ela causa 10 pontos de dano a qualquer algo. Carol, qual é a referência que você comentou sobre a saga do Toshiro Umezawa? Ah, você se refere ao card GT de Umezawa? Nossa, no equipamento fantástico da coleção que jogava muito. Existem outras referências como essa na coleção? Claro, a coleção é uma grande celebração de referência do passado. Marcando compromisso no calendário. Pera, pera, não pedi para você marcar nada não. Introdução a uma nova série de vídeos no canal. Apresentação dos planos. Vídeo de referências para Kamigawa Dinastia Neon. Prazo, dia 10 de fevereiro.